O que é vida de aldeia? Olha, deixa eu falar Fala galera, seu amigo indiano voltei Nossa, estou atrapalhando Seu amigo indiano voltei de novo Então, eu fui casa de minha avó Então, eu vou mostrar a você vida de aldeia Então, é muito interessante o vlog Então, veja como a pessoa viva Então, as casas Então, animais Então, muitas coisas legais Você vai ver nesse vídeo Então, veja esse vídeo até o fim Então, agora eu vou levar você Casa de minha vovô Que é mãe de minha mãe Então, agora nós estamos chegando Mais pertinho da casa de minha vovô É, mãe de minha mãe Então, aqui a casa está na montanha Então, muitas montanhas Muito lindo lugar este aqui Então, vamos ver as casas Então, vou mostrar mais coisas Bom dia, então Acabei de acordar Então, a criança está jogando Aqui, não é assim? Na aldeia, a pessoa deixa água quente Para tomar banho assim Tá vendo? Aqui é água Então, hoje eu vou apresentar você Minha vovô Então, o que ela está preparando Como que ela prepara comida Olha como que ela está preparando comida Aqui Como que são Cozinha na aldeia É muito pequenininho É uma família muito grande Que meu tio tem dois filhos Então, ele tem dois filhos Lá que jogando Então, ele é pai de um filho Então, ele é meu covala Irmão de minha mãe Tá vendo como que são as coisas Aqui na aldeia Então, está vendo o que é? Ele colocou isso É uma mistura de Cocô de vaca Então, ele faz assim Não sei porquê Mas, não tem muito Muito cheiroso Olha como que são casas Aqui é casa muito antiga Eles colocaram isso Eles colocaram isso Cocô de vaca Então, olha O que aconteceu Que ele colocou agora Então, minha tia está Levando os pratos Tomar chá Chá de índia Então, você pode ver como que são casas Aqui Como que a pessoa dorme Olha, aqui a pessoa dentro Não se deixa as coisas Então, isso Que ele vai lá Então, deixa as coisas No dentro Se você vai ver assim Então, deixa Não sei como que fala esse nome Então, isso Olha Como que deixa É casa Uma antiga casa Então, você pode ver Aqui tem é B Não sei como que fala Olha Na casa Tem isso Está vendo Eu tenho dentro no S Então, depois Eles vão comer Como que fala? Melo? Honey? Melo? Então, isso é Nova casa Que ele criou Olha Isso é uma Antiga casa Também Lá do dele Vizinho Então, isso é Nova casa Deles Então, o É templo Cadê uma casa Tem um templo Lá tem uma casa Não tem templo Aqui também Tem um templo Então, ela está Deixando Água Quente Vizinho Então, se você está gostando Esse vídeo Deixa like Inscrever o canal Se ainda não inscreveu Porque muitos mais vídeos Vão chegar É muito bom Quando tem sul Está chegando aqui Então, você senta aqui Então, toma chá Então, vida De aldeia Eu gosto muito Eu gosto muito Vida de aldeia Quando ela estava levando aqui As pratos Então, eu vi uma coisa Que eu vou mostrar a você Aqui também tem muito Papaya Tanto, né? Manga Agora estou indo Para ver vacas De índia Então Vamos Com esse filho Vai lá Você pode ver Você pode ver Páris é de Páris? Que pai? Eu vou fazer isso. Que pai? Que pai? Então aqui é filho de essa... Que pai? Não. Que pai? Não. Que pai é feminino. Não sei como fala. Que pai é feminino. Que pai é a vida dela. Olha, deixa ela. Que pai? Que pai? Ela está dizendo que leva ele a casa. Olha, ele está dando carinho para ele. Olha aqui. Tem é. Você pode ver. Que isso? Vou levar e depois vou comer. O que mais tem? Tantos. Então agora vou comer. Você me fala o nome. O que? Estou gostando de jogar com ele. Isso? Eu acompanho da água. Vou comer. Uma banana. O que é essa? Não é? Ela está mostrando. Só tem frutas. determinada fruta. olha, é isso aí, olha, é isso aí, olha, é o que é? é o que é? é o que é? é muito coisa é isso aí é isso aí Olha, cúcumbas, papaiá, muitas coisas. Ela é muito velha, mas ela trabalha muito. Indo para trabalhar, vamos ver. Então, meu vovô vai dar muitas coisas para me comer. Então, eu vou levar minha casa. Então, eu vou comer tantas frutas, coisas na minha casa. Segui. De aqui, minha vovô deu para mim, para comer. Ela quer brincar com ela. Ela está chamando ela que vai ir na minha casa. Não. Preciso. Não, me dá, le... Kiki? Kiki? Preciso. Le... Kiki? Aham. Gente, você tem que ir para tomar esse corpo? Aham, não tem nada de comer. Eu preciso ir para cá. Você vai ir para cá. Kiki, não vai. Você está dizendo que a dia é que a gente fala, como Kiki. Kiki. Kiki? Então, vou lá dentro! Vamos lá. Para ir aqui. Não, não, vamos lá. Que recherche? Vamos, vamos cá. Para ir agora, o pai vem lá. Vai lá! Da, eu vou ir. Eu vou, baia, baia. Da, eu vou. Bai, bai. Da, eu vou. Da, eu vou. Vamos lá para ir agora, o filho? então gente eu cheguei na minha casa então foi muito bom que onde que eu foi casa de minha vovô é então se você gostou esse vídeo deixa like inscrever canal então para ver mais vídeo mais vlog de aldeia inscrever canal agora tá bom então vou encontrar você no próximo vlog tchau